Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Cisne Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. Vamos parar de enrolação, vamos direto ao ponto e hoje a aula é uma aula pesada. É a aula sobre pontuação. Detalhe, quando a gente fala de pontuação, você já deve estar pensando em uma porrada de sinal. Dois pontos, travessão, parênteses e por aí vai. Só que é o seguinte, o principal sistema de pontuação que cai em prova é a vírgula. Então, se você dominar bem o processo da vírgula, você vai, no mínimo, mandar bem na prova, pelo menos nos assuntos de pontuação. Porque, normalmente, 90%, 95% das questões que cobram pontuação, cobram, na verdade, a vírgula. Então, a gente parte desse pressuposto e é por isso que a gente enfatiza sempre a vírgula, ok? Então, vamos lá. Vamos entender o que a gente chama de sinal de pontuação. Então, aqui, chamamos de sinal de pontuação o uso de sinais para marcar na escrita pausas e mudanças de entonação típicas da fala. Então, olha só, eu tenho aqui três estruturas com a mesma sentença. O que muda é a pontuação. E isso vai mudar a entonação do camarada na hora da pronúncia. Então, eu digo aqui, ó. Eles fecharam a porta. Primeira frase. Segunda. Eles fecharam a porta. Agora, terceira. Eles fecharam a porta. Então, isso vai mudar. Então, na escrita, eu marco estas pausas e estas entonações. Eu só não posso ir a da mole de pensar que a vírgula é uma pausa. Porque a vírgula não é. A vírgula, na verdade, é uma estrutura sintática. Então, para que eu possa resolver bem as questões de vírgula, eu tenho de dominar sintaxe. Eu tenho de conhecer muito bem o sistema SVC. Então, aqui, ó. Nas provas, são frequentemente usadas a vírgula, o ponto e vírgula, os dois pontos, o travessão e o parênteses. Por que eu destaquei a vírgula? Porque é o elemento mais cobrado na prova. Então, vamos lá. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Vírgula. A vírgula serve para marcar rupturas da ordem direta. Então, eu tenho sujeito, verbo e complementos verbais. E aí, presta atenção no que eu vou te falar aqui agora. A ordem direta da língua portuguesa, ela não pode ter ruptura. Eu não posso quebrar a estrutura na ordem direta da língua portuguesa. Portanto, não há vírgula, exceto para marcar elementos intercalados. E a gente vai entender isso aqui agora, ó. Vocês viram que eu coloquei ali sujeito, verbo e os complementos verbais. E agora eu quero que você entenda muito bem. Na ordem direta, não pode ter vírgula de jeito nenhum. Não pode ter ruptura a ordem direta. Então, eu não posso separar o sujeito do verbo, assim como eu não posso separar o verbo do complemento exigido por ele. Então, muito candidato dá mole nesse momento. O autor da frase, o avaliador da prova, ele coloca a frase na ordem direta. Em algum momento, ele coloca uma vírgula. E você pensa, impossível. Ordem direta não pode ter vírgula. Só que quem ensinou isso muito bem para a gente na época da escola foi a professora lá do ensino fundamental. Porque ela ensinou assim, ó. S, V, O e os complementos. Por que ela fez assim? Porque para a gramática tradicional, o verdadeiro complemento do verbo é o objeto. Então, quando a gente fala de complemento verbal, quem é o verdadeiro complemento do verbo? É o objeto. Seja ele direto ou indireto. Então, entre o sujeito e o verbo, realmente não pode ter vírgula. E entre o verbo e o objeto, seja ele direto ou indireto, também não pode ter vírgula. Agora, quem é esse camaradinha aqui? O complemento. É, na verdade, o complemento adverbial. Então, ele, na ordem direta, tem como posição original o final da frase. Só que aqui, por ser um termo que meramente indica uma circunstância, a gente pode colocar uma vírgula facultativa. Eu posso colocar uma vírgula facultativa. Pronto, e acabou. Agora, eu quero que vocês entendam o seguinte. Vou apresentar aqui uma estrutura. Vou apresentar uma estrutura. E depois a gente vai trabalhar em cima dos slides que eu coloquei aqui para vocês. Eu coloco assim, ó. Sidney Comeu Uma Torta Ontem Nesta frase, a priori, muito candidato vai pensar Ué, não tem vírgula. Realmente, não precisa de vírgula. Mas que pode ter uma vírgula? Pode. Aqui, como é que eu vou matar se tem ou não tem vírgula? A primeira coisa é achar o verbo. Então, aqui eu tenho o verbo comer. Eu pergunto a ele quem é o sujeito. Como é que eu pergunto sempre quem é o sujeito? Sempre quem ou o quê? Então, quem comeu? Aqui, ó. Sidney Então, entre o sujeito e o verbo, não pode ter vírgula de jeito nenhum. A não ser que aparecesse ali uma estrutura intercalada. Agora, o que foi comido? Uma torta. Então, nesse contexto, quem come, come alguma coisa. No caso, comeu uma torta. Então, eu tenho o verbo transitivo direto e uma torta. É o objeto direto. O objeto é o verdadeiro complemento do verbo. Porque esse verbo possuía sentido incompleto. Se eu chegasse para você do nada e falasse assim, ó. Sidney comeu. Você me perguntar o quê? É a demonstração de que o verbo tem sentido incompleto. Portanto, ele exige um complemento verbal. Que é o objeto. Então, se eu falar Sidney comeu uma torta, tranquilo. Porque quem come, come alguma coisa. Agora, eu coloquei ontem. Aquilo dali foi um algo a mais. Foi uma mera circunstância indicada. Tinha necessidade? O verbo exigiu? Não. O verbo não exigiu. Mas como foi um algo a mais, não tem problema. Só que é o seguinte. Nessa estrutura aqui, ó. Em que eu tenho sujeito, verbo e objeto. Eu realmente não posso ter vírgula. Mas aqui eu posso ter sim. Uma vírgula. Que é facultativa. Agora, se eu estou produzindo um texto, para não deixar o meu texto truncado, eu evito essas vírgulas facultativas. Mas, eu preciso usar quando eu quiser, de repente, enfatizar alguma coisa. Então, imagina o seguinte. Alguém está reclamando que a cozinha está suja hoje. Aí eu falo, ó. Sidney, comeu uma torta ontem. Isso aqui não fui eu, não. Entendeu a pegada? Olha, agora, nas provas, os avaliadores gostam de cobrar esse adjunto adverbial deslocado. E aí começa um problema. Que é o seguinte. O que a gramática versa? E de forma não muito clara. Esse é que é o problema. Ela versa o seguinte. Que o adjunto adverbial deslocado, de curta extensão, terá vírgula facultativa. E o adjunto adverbial, de longa extensão, terá vírgula obrigatória. Só que é o seguinte. O que é facultativo? O que é obrigatório? Porque o que é pequeno e o que é grande? Isso é muito subjetivo. Afinal de contas, tem autor, tem gramático, que vai dizer que duas palavras já tornam o adjunto adverbial grande. Mas também tem autor que vai dizer que apenas cinco palavras tornam o adjunto adverbial grande. E aí, como é que eu fico? O que é que eu vou definir? Aí é o seguinte. A Academia Brasileira de Letras, ela já se posicionou nesse aspecto. Então, para a Academia Brasileira de Letras, três palavras ou mais tornam a adjunta adverbial grande. E tem uma banca que já se posicionou diversas vezes no edital, porque ela imita a ABL. É a Banca CESP. Então, a Banca CESP, ela define no edital que três ou mais palavras tornam a adjunta adverbial grande. As outras bancas tendem a ir pelo mesmo caminho, mas normalmente sequer entram nessa seara. Elas apenas cobram a justificativa daquela vírgula. Ah, aquela vírgula ali está certa? Está. Por quê? Porque é uma adjunta adverbial deslocado. Ah, mas é facultativo ou obrigatório? Nem entram na seara. Só para citar como exemplo, para a FCC, a vírgula do adjunta adverbial deslocado é sempre facultativa. Não importa se o adjunta adverbial é pequeno ou é grande. Para a FCC, é facultativa. Agora, e para as outras bancas? Para a CESP, para a VUNESP, para a Exatos, para a, sei lá, Banca Consulplan? Como é que vai funcionar? Aí, esses camaradas, como eu disse a vocês, eles vão trabalhar apenas o reconhecimento daquela vírgula ali pela justificativa. Ah, tem uma adjunta adverbial deslocado. Então, vamos lá. Vamos começar a brincar aqui para a gente entender isso. Ontem, Sidney comeu uma torta. E na semana passada, Sidney comeu uma torta. Teoricamente, como já tem um posicionamento, pelo menos, da Academia Brasileira de Letras e, pelo menos, da Banca CESP, a gente parte do pressuposto que, ao ter uma adjunta adverbial curta ou pequena, a gente tem uma vírgula facultativa. Quando eu tenho três ou mais palavras, eu tenho a vírgula obrigatória. E aí, eu vou frisar uma parada importante para vocês. Mas, se liga, você não vai fazer só este concurso, você vai fazer diversos concursos, não é verdade? Então, você precisa dominar o conhecimento da pontuação, o conhecimento da vírgula e, ainda assim, precisa entender como as bancas pensam. Então, vamos lá. Se você encara o CESP, é assim que vai funcionar. Uma ou duas palavras, adjunta adverbial pequeno, vírgula facultativa. Três ou mais palavras, adjunta adverbial grande, vírgula obrigatória. E se eu encarar a FCC? Não importa, a vírgula é facultativa sempre. Se o adjunta adverbial é pequeno ou se for grande, pode ter até dez palavras. É uma vírgula facultativa. Agora, e as demais bancas cobram a justificativa da vírgula? É a primeira possibilidade que as outras bancas podem fazer. Então, vai perguntar por que tem vírgula aqui na frase Ontem, Sidney comeu uma torta, porque tem o adjunta adverbial deslocado. E como é que a gente sabe isso? Porque o adjunta adverbial, ele tem a posição original no final da frase. Se eu jogo para o início da frase ou para o meio da frase, ele foi deslocado. Se está no início, eu coloco uma vírgula. Se está no meio, eu coloco entre vírgulas. Mas, a gente sabe que aqui é uma vírgula facultativa. Agora, na semana passada, vírgula, Sidney comeu uma torta, qual é a justificativa? A mesma do exemplo acima. A gente tem ali uma vírgula que está isolando um adjunto adverbial deslocado, que tem como posição original o final da frase. Agora, segunda possibilidade. Até aqui, a gente só cobrou a justificativa da vírgula. Essa banca, que não é nem a FCC, nem o SESP, por exemplo, qualquer outro tipo de banca, ela pode trabalhar da mesma forma que a FCC e o SESP trabalhariam na primeira frase aqui. Ontem, Sidney comeu uma torta. Qualquer banca poderia, por exemplo, colocar esta frase e perguntar assim, dentre as opções abaixo, qual é aquela em que a retirada da vírgula não altera o sentido? E aí você tem certeza, vírgula facultativa. Agora, para qualquer tipo de banca, para qualquer tipo de gramático, quando eu tenho uma palavra, não adianta, né gente? A estrutura é pequena e a vírgula é facultativa em qualquer banca. Então, por mais que você esteja encarando uma banca que você, de repente, nunca viu na vida, isso pode acontecer, se cai esse tipo de questão, com certeza o avaliador vai colocar só uma palavrinha. Ele não vai entrar na seara daquela discussão toda gramatical. E aí, quando ele coloca só uma palavrinha, que você sabe que sintaticamente é uma adjunta de verbial e está deslocado, a vírgula é facultativa com certeza. Então, aqui, tanto faz eu dizer Sidney, vírgula, comeu uma torta, como dizer... Perdão. Tanto faz eu dizer ontem, vírgula, Sidney comeu uma torta, como faz eu dizer ontem Sidney comeu uma torta. A vírgula é facultativa para qualquer um. Se só tem uma palavra, não tem discussão. O problema é quando a gente começa a apresentar mais palavras. Só que aí é o que eu falei para vocês. Para FCC, vírgula facultativa sempre. Para o CESP, vírgula obrigatória a partir de três palavras. E para as outras bancas, eles só querem a justificativa. Ah, está ali, está certo. Por quê? Porque é uma vírgula que marca uma adjunta de verbial deslocado. Tranquilo? Então, vamos lá. Vamos brincar aqui, agora, nas próximas frases que eu vou apresentar a vocês. E aí, depois, eu ainda vou apresentar uma outra parada bem bacana, hein? Então, vamos lá. Olha aqui. Os rapazes leram o livro no final da semana passada. E pensando nessa estrutura que a gente acabou de estudar aqui agora, eu tenho o verbo. Leram. Aí, quem foi que leu? Os rapazes. Aqui eu tenho o sujeito e o verbo. Pode ter vírgula? Não. A gente tem de enfatizar isso. Não pode ter vírgula. E aí, nesse contexto, quem lê alguma coisa? No caso, o livro. É o objeto direto. Então, tem o verbo transgirbo direto e o objeto direto. Aqui, pode ter vírgula? De jeito nenhum. Mas apareceu aqui um algo a mais, no fim da semana passada. Então, neste caso, como a ordem é direta, eu não... Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está se preparando para o grande concurso do INSS. Nós, aqui da LAConcursos, nós estamos lançando a turma 2, isso mesmo, a turma 2, pré-edital do INSS. Se você ficar até o final desse vídeo, eu vou passar para você um caminho na qual você poderá assistir o nosso curso grátis, para você não vai ter essas interrupções do professor Luiz Antônio. Então, fica até o fim, que eu vou passar o caminho na qual você pode estar assistindo a aulas grátis aqui na LAConcurso. Então, vem comigo. Nós, aqui da LAConcurso, nós montamos um supercurso pré-edital. Você pode ter certeza que este curso aqui, para o INSS, é o melhor custo-benefício da internet, é um curso completasso, um curso de seis meses. Durante seis meses, você terá direito a todas as atualizações de legislação e de conteúdo do site, por apenas 10 parcelas de R$ 35,00. É uma grande oportunidade. O concurso do INSS, em 2016, nós tivemos aproximadamente um milhão de inscritos, é isso mesmo, um milhão de inscritos, ou seja, é um concurso muito concorrido. E se você não estudar com antecedência, com planejamento e foco, você pode ter certeza que você será mais um na multidão. Bacana? Então, pré-edital, turma 2, aqui da LAConcurso. Professor, como é que eu faço para ter acesso às aulas inteiras, sem o corte do senhor? Então, vem comigo, atendendo a pedidos aí. Nós estamos oferecendo aí um curso grátis do INSS por sete dias, durante sete dias você vai poder assistir aí as aulas do nosso personal coach, mas para isso tem aí algumas regrinhas. Primeiro, você tem que se inscrever no nosso canal do YouTube e, de preferência, marcar aquele sininho para você ter a notificação das aulas. Nós temos alguns programas aí de audiência no YouTube. Entre esses programas de audiência, nós temos aí a playlist do INSS. Tem que curtir o vídeo do professor, tem que curtir o vídeo do professor, tem que clicar no link na descrição, que nesse link na descrição vai direcionar para o site da LAConcurso. Lá você vai ter que fazer um cadastro e você vai ter que inserir este código aqui. Este código aqui tem tempo limitado, tem tempo limitado, que é INSSYoutube05. Com isso, você vai ter direito aí a ter o curso grátis, sem interrupções das aulas dos nossos professores daqui da LAConcurso. Bacana? Então, espero vocês. Um forte abraço. Tchau, tchau.